Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao nosso canal CrisGall Games. Quem não é inscrito, pode se inscrever e deixar aquele joinha. Muito obrigado! Obrigado nossos amigos e amigas. Obrigado nossos patrocinadores. Sejam bem-vindos e que a vontade... Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Olha este estádio, é impressionante! Um dos mais bonitos que eu já vi. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Chegou para longe, tirou o perigo dali. Uma boa chance por ali. Aí não, tem que jogar lá para frente. Lá vem a bomba! Que defesa! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! Léo Pereira! Gerson! Bola enfiada entre a marcação! É falta, não tem o que discutir! Ele chega para fazer o corte! Saiu pela lateral Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Foi uma bela corrida ali pela direita Só está aguardando alguém pra ajudar E ele chega bem pra acabar com o ataque Olha só, Milton, os laterais estão subindo até ali de fundo Verdade, Mauro E qual é a ideia por trás disso? Milton é básico Jogar exatamente as costas Atrás dos laterais Abrindo o jogo Criando opção pra tomar de frente Que beleza Pra quem será que era o passe? René Se você acabou de ligar a TV Não esquente Não perdeu nada Desarmou o adversário E saiu com ela E a Rascaeta Abriu o jogo pela esquerda A bola por cima Subiu Opa Que beleza Vem a batida Foi lá no chão No canto Tentou o passe Tentou o passe René Lançamento por entre a defesa Olhou e cortou essa bola Meteu o pico nela o goleiro Fez o lançamento pra frente O lance está parado Marcado impedimento Léo Pereira Pedro E a bola chegou nele Tem uma boa chance por aí Tem que cruzar Ele continua com a bola Apesar da marcação Retomaram a bola na hora Avançou em direção à área O goleirão mandou lá pra frente Bola enfiada pelo meio da defesa E ele aparece pro corte Se ela tivesse chegado ao seu destino Seria uma belíssima jogada Mas não deu Dá pra dizer que ele teve azar Debilizando o jogo Mas voltou a acertar o passe O árbitro apita Vindo o primeiro tempo 0 a 0 Vai começar outra vez Nada de gols no primeiro tempo Quem será que vai inaugurar o placar? Chegou junto E conseguiu roubar a bola Ih rapaz Agora complicou pra eles Léo Pereira Foi bem na defesa Foi muito bem René Léo Pereira Gustavo Henrique Vem o passe Cruzamento Vai sair no chute O jogo está parado Marcado o impedimento Substituição Vai ter sangue novo em campo O time até que se sai bem na defesa Mas do meio pra frente Desse jeito Não conseguem levar perigo ao adversário Hum rapaz Espetáculo sonolento Pra vocês hoje 0 a 0 Terrascaeta Boa antecipação ali Matou a jogada adversária Procurou alguém ali na frente Chegou bem Recuperou a bola Fiquei em dúvida agora se foi dentro da área Pênalti Marcado pelo árbitro Uma oportunidade de ouro pro time Ele vai para a batida E pode tirar o primeiro zero do placar Pega o goleiro Chutou pra longe pra arrumar a casa Como é que essa bola não entrou? Milton, agora eu me identifiquei com os caras Perderam o pênalti Perderam o rebote do pênalti Parece eu jogando bola Eu tenho uma ligeira impressão Que a torcida está bem brava Com tanto erro de passe Bruno Henrique Léo Pereira Estava bem colocado Cortou a bola E o time parte em contra-ataque Terrascaeta A metida de bola A metida de bola Léo Pereira Quase 90 minutos de bola rolando E nada de gol Mandou Pedro Belo tiro Mas foi pra fora Que bela finalização de primeira Essa bola é dificílima de acertar Eu nunca acertei Nem no game Gerson E arrascaeta Preparou Ih, que lugar de perder a bola A bola acaba batendo na zaga E vai pra escanteio Terrascaeta Bateu o escanteio Curto demais Passou pelo marcador René O juiz acaba dando uma falta Arrascaeta Milton, não sei se vai aparecer Outra chance assim no jogo, não Tomou um tranco ali E perdeu a bola Ele fez a falta O juiz está Chuto E é gol Este pode ter sido O gol da vitória Só tinha uma coisa Que ele podia fazer E ele fez É pra quem sabe É pra quem pode Caminho aberto 1 a 0 O time mereceu Essa vantagem Só não pode Deixar de jogar agora Não conseguiu Fazer a bola Passar por ali É, não foi Aquele passe Maravilhoso Facilitou a defesa Bola enfiada Entre a marcação Everton Ribeiro Defesa fantástica Bolheiro bom é assim Na hora que é mais preciso Ele consegue ser ainda mais preciso Gustavo Henrique René Léo Pereira Passe pra frente Tentou o passe Fez o lançamento Tentou de cabeça A bola não entrou Por pouco Faltou um pouquinho Mais de precisão Friese Ou o que for Porque não dá pra perder Esse gol não Gerson Mandou a bola Pro ataque A posição é boa Deixou todo mundo Pra trás Vem a batida Roubou a bola Esse é um tiro direto É sempre perigosa A bola parada Frontal ao gol Os caras ficaram na bronca E até compreensível Mas também dá pra entender O porquê Que o defeito A bola O porquê Gostaria 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 Boa noite.